Oi, 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 gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui e eu estou com uma convidada especial que vocês já conhecem. Oi, 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 gente! Olha o que a gente encontra no nosso conceito do Ninguar Castro. É a turmalina. É uma turmalina negra. Muito linda, gente. Amor. Muitas vezes ela é confundida, né? Eles confundem a Onix com a turmalina negra. É bem legal também, foi botar de decoração. Eu achei. Então, eu imagino que está sendo muito utilizada na joalheria e o diferencial dela, que a identifica mesmo, são essas estrelas de crescimento que ela tem. Você identifica a turmalina negra dessa forma, tá? Beijo, beijo, beijo pra vocês. E olha a praia! Olha a nossa praia, a praia da areia preta. E tem realmente areia preta! Beijo, beijo pra vocês. Beijo, beijo pra vocês!